Hoje, o Samba na Gamboa vai homenagear a cidade que, apesar dos pesares, é e sempre será maravilhosa. E pra cantar o Rio de Janeiro com toda a bossa que ele merece, com vocês, os cariocas! Um cantinho, um violão, esse amor, uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar, e ter tempo pra sonhar, da janela vê-se o corvovado, o Redentor que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até vou apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você, eu conheci o que é felicidade, meu amor. Muita calma pra pensar, e ter tempo pra sonhar, da janela vê-se o corvovado, o Redentor que lindo. Muita calma pra pensar, e ter tempo pra sonhar, da janela vê-se o corvovado, o Redentor que lindo. Ao encontrar você, eu conheci o que é felicidade, o que é felicidade, o que é felicidade, meu amor. Severino Filho, Eloy Vicente, Neil Carlos Teixeira e Fábio Luna. Os cariocas, esse quarteto tem uma paixão natural pelo Rio de Janeiro, e levam pro mundo o samba e a bossa da cidade maravilhosa. Vento do mar no meu rosto e o sol a queimar. Boa noite, samba na gombola. Maravilha. Que bom ter vocês aqui mais uma vez. Estamos recebendo aqui os cariocas. Um grupo com quase 70 anos de história, vamos falar sobre muita música boa. Eu queria saber como que o grupo começou. Maestro Severino. Olha, o grupo começou na Rádio Nacional e em 1946 fizemos um teste rigoroso que os maestros, Radamé Zinhato, Léo Perak, Lirupanicali, Tiago Arrudo Barbosa também, fizemos o teste. Eles ficaram de se comunicar com a gente dizendo quando a gente iria estrear. Para surpresa nossa, uma semana depois, ou duas, eles nos chamaram para assinar o contrato. Nós éramos quinteto. Meu irmão Ismael Neto era um líder, tocava violão. Nós não tocavamos instrumentos nenhum. Ele tocava violão, fazia a primeira voz falsete, eu fazia a segunda falsete. O Badeco tocava de vez em quando uma violinha e fazia a terceira voz. Mas o Jorge Quartaroni tocava, depois tocava uma caixa em um prato e fazia a quarta voz. E o Capixaba, Valdir Viviani, fazia uma quinta voz e fazia os sólidos. Muita música americana a gente cantava, também músicas brasileiras. E é verdade que não tinha nenhum carioca na época? Bom, eu e meu irmão Ismael Neto, nós nascemos mesmo em Belém do Pará. Viemos jovenzinhos para o Rio de Janeiro e fomos morar na Tijuca. E o Valdir era Capixaba, o Quartel e o Badeco, estes eram cariocas. Ah, sim, eles eram cariocas. Mas a maioria não era cariocas. A maioria não, né? O nome veio da onde? Da onde surgiu a ideia de botar o nome? Foi meu irmão, que naquele tempo tinha Bando da Lua, Anjos de Inferno, Garotos da Lua, Namorados da Lua, Diabos do Céu, Quatro Asicurigo. Aí meu irmão chegou e falou assim, mano, por que a gente não faz um nome diferente? Falei, qual, Ismael? Os cariocas. Falei, maravilha. E ficou. E aí todos estes grupos, eles também faziam a coisa do vocal, da polifonia? Não, eles faziam os vocais bonitos, mas em três vozes, compreendeu? Um deles, vamos dizer assim, dobrava a primeira voz. E meu irmão começou num estilo, vamos dizer, como o Glenn Miller fazia com a orquestra. Uma vez ele, o Glenn Miller, parece que o que tocava sax alto, quebrou, machucou o dente e botou um clarinete. Aí o som mudou completamente, meu irmão seguia, e os maestros da Rádio Nacional ficavam impressionados. Porque é verdade, nós não sabíamos uma nota de música, ninguém sabia. De partitura, mas vocês sabiam fazer isso intuitivamente, né? O Liro Panicário e o Rádio Mér falavam, como é que vocês conseguem cantar? Isso é muito bacana. Que é muito mais fácil você ter a intuição e estudar do que ao contrário. Sim. Você estudar e não ter intuição não leva a nada. Não adianta nada. E fomos lá, depois, infelizmente, meu irmão faleceu muito cedo, aos 30 anos de idade. E eu, nessa ocasião, concomitantemente com os cariocas, eu tinha um coral, e a minha irmã Hortência fazia a primeira voz, soprano, e ela conhecia o repertório do conjunto. Porque na Rádio Nacional não podia parar, não. Toda semana... Tinha que ter aquela sequência, né? É, sequência, a Rua do Abol, José Mauro, Paulo Tapajós. E aí ela entrou para o conjunto substituindo Ismael. Porque eu, atualmente, faço a voz falsete imitando uma voz feminina, apesar de eu ser barítono, né? E Ismael fazia esta voz, primeira, e eu fazia a segunda. Então, a Hortência entrou, já tinha a voz de soprano, soprano, não é? E aí continuamos, cinco, seis anos depois, ela casou, teve uma opção de filhos, aí pediu para sair, saiu. Aí ficamos no quarteto. Aí eu passei para a primeira voz. Fazia o falsete eu na primeira, o Badeco na segunda, voz, o Quartela na terceira, e o Valtir Viviani na quarta voz. Aí veio a fase áurea da Bossa Nova. Balança toda a pranda, balança até pra fala, balança tanto que já balançou meu coração. Balança mesmo que é bom, do leme até o lebron, vai juntando um punhado de gente que sofre com o seu andar. Mas ande bem devagar, que é pra não se cansar. Vai caminhando, balançando sem parar. Balance os cabelos seus, balance e cai, mas não cai. Balança toda a pranda, balança até pra falar, balança tanto que já balançou meu coração. Balança mesmo que é bom, do leme até o lebron, vai juntando um punhado de gente que sofre com o seu andar. Mas ande bem devagar, mas ande bem devagar, que é pra não se cansar. Vai caminhando, balançando, balançando sem parar. Balance os cabelos seus, balance e cai, mas não cai. E se cair, vai caindo, vai caindo, caindo, nos braços meus. Lá, 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 lá.